Estão abertas as inscrições para a seleção de novos estudantes em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. O candidato deve ter o ensino fundamental completo e possuir CPF em seu nome. As inscrições são feitas pela internet e vão até o dia 21 de outubro. No site do IFMS, o candidato tem acesso ao edital com a lista completa dos documentos necessários. As 10 cidades do estado que possuem campus do Instituto Federal estão com vagas disponíveis. Ao todo, são 1.520 vagas em 11 opções de cursos. O campus daqui de Três Lagoas oferta 160 vagas para os cursos de técnico em informática e técnico em eletrotécnica. O IFMS oferece cursos técnicos nas áreas de informática, desenvolvimento de sistemas, edificações, mecânica, eletrotécnica, alimentos, agricultura, agropecuária e informática para a internet. A previsão é que o resultado final e a primeira chamada do processo seletivo sejam publicados no dia 23 de dezembro, com matrículas a partir de 18 de janeiro de 2021. Na verdade, essa reportagem da Tati é a respeito dos cursos técnicos do IFMS, que é o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul.